E mostrou uma jogada do Nápoles, no campeonato italiano. E aí nessa apresentação a gente fechou com os jogadores que a gente faria essa jogada, treinou a jogada. E num ambiente que estava descontraído, a gente falou que a jogada seria a Napolitana. E o primeiro escanteio que teve, eu virei e falei, vai sair a Napolitana, e saiu o gol. E aí